Trinta e sete alqueiras essa daí, viu? Trinta e sete alqueiras todas no pasto, casa boa, curral novo, açude para criar peixe, a quarenta e cinco mil por alqueiro. Pega uma entrada e combina prazo no outro, viu? Pode divulgar essa daí, viu? É aqui no Tuerê também. Estou diretamente com o dono. E aí 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 Obrigado.